Item de número 8, processo 48.500.0010.39.2017.96, que trata de requerimento administrativo interposto pela Companhia Energética do Piauí, Cepisa, com vistas à utilização de crédito da Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, conforme disposto no artigo 8º da Resolução Normativa nº 748.2016. Relator, diretor José 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 Júnior, o voto será lido pelo diretor André Pepino da Nóbrega, diante da ausência do relator. Então, a Resolução Normativa nº 748.2016 estabelece os termos e condições para a prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica por distribuidora designada nos termos do artigo 9º da Lei nº 12.783 e da portaria do Ministério nº 388.2016. O artigo 8º da respectiva resolução estabelece que eventuais créditos, juntos aos fundos setoriais CCC, CDE e RGR, relativos ao período anterior à designação, poderão ser utilizados para pagamentos dos credores intrasetoriais da distribuidora designada, listados no cadastro de inadimplentes do setor elétrico, cujos créditos são relativos ao mesmo período. Em 19 de dezembro de 2016, a CEPISA solicitou autorização para utilização de seus créditos de CDE para pagamento de credores intrasetoriais e, posteriormente, em atendimento à solicitação da fiscalização econômica e financeira, a CEPISA encaminhou a documentação comprobatória relativa aos seus credores. E, ao analisar o assunto, por meio da nota técnica 33, de 17 de fevereiro, a SFF concluiu que foram atendidos os requisitos do artigo 8º da Resolução 748, razão pela qual recomendou autorizar a gestora da CDE a realizar o desembolso total de R$ 61 milhões, aproximadamente, mediante o depósito dos valores das dívidas na conta de cada credor pela ordem de antiguidade do débito, isso é importante, do mais antigo para o mais novo. E, em 20 de fevereiro, o assunto foi distribuído para o sorteio, foi distribuído ao diretor jurosa para o sorteio, é o relato do diretor jurosa. Procuradoria. A questão aqui envolve a aplicação do artigo 8º da Resolução 748, de 2016, e é uma questão imediatamente fática e comprobatória, saber se aquele crédito se enquadra ou não nos termos desse artigo 8º, e aí a manifestação técnica é que deve prevalecer, sendo assim a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria. Então, verifica-se dos autos que a SFF validou o valor de R$ 100.441.29,29, apresentados pela CEPISA, relativo aos créditos de CDE, conforme discriminado na tabela a seguir. Então, tem os créditos da CEPISA com a CDE. E, com relação aos débitos, a SFF validou o valor de R$ 60.982.572,39, apresentados pela CEPISA, conforme discriminado também na tabela que segue. Então, por oportuno, salienta-se que outras despesas, tais como excedentes, relativo à atualização monetária, deverão ser pagas diretamente pela CEPISA. Assim, considerando que foram atendidos os requisitos do artigo 8º da Resolução 748-2016, a figura-se pertinente acolher a recomendação da SFF, no sentido de autorizar a utilização de créditos de CDE da CEPISA para a quitação de seus débitos intrasetoriais. Então, diante do exposto, considerando o que consta do processo 48.500.0010.39.2017.96, o diretor jurosa vota por autorizar a Eletrobras, na condição de gestora dos recursos da CDE, a realizar o desembolso total de R$ 60.982.572,39, com o objetivo de pagar os credores da CEPISA, mediante o depósito dos valores das dívidas na conta de cada credor, pela ordem de antiguidade do débito, do mais antigo para o mais novo. É o voto do diretor jurosa. Em discussão, eu acho que aqui é uma decisão muito importante, que está em linha com aquele regulamento que nós editamos, especialmente das empresas delegadas para o Poder Constitucional para prestar serviço de distribuição nesses estados, designadas. E no caso da CEPISA, que ainda remanece algumas dívidas importantes, compra de energia elétrica, inclusive no âmbito da CCE, veja que ela é credora num valor superior aos débitos dela. Então, fica aqui uma dificuldade de resolver da precedência dela receber o dinheiro para pagar, ela não pode receber porque ela está inadimplente. Então, que de fato é um encaminhamento muito interessante, porque ela é uma... Quer dizer, esse esforço está sendo feito de resolver essa situação de inadimplência dessas empresas com o mercado, especialmente compra de energia elétrica, que além da CCE, que é o principal valor, quase metade disso, tem vários fornecedores de energia aqui que estará sendo resolvido isso. Então, eu acho que é uma providência interessante que todas as demais que ainda remanescem a situação, as demais empresas designadas, devem agilizar o processo para a gente fazer exatamente esse movimento. Muito interessante. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. O relator proclama, então, que a diretoria decidiu por autorizar as centrais elétricas brasileiras, a ser a Eletrobras, na condição de gestora dos recursos da CDE, a realizar o desembolso total de R$ 60.982.572,39, com o objetivo de pagar os credores da Cepisa, mediante o depósito dos valores das dívidas na conta de cada credor, pela ordem de antiguidade do débito, do mais antigo para o mais novo. Bem, então, esse penúltimo item da nossa pauta, remanesce apenas o item 1, para a deliberação, que nós vamos, então, interromper a reunião em função de outros compromissos. Aí a gente retoma a reunião às 18 horas, para deliberar o item 1, que é o último item da pauta. Então, bom almoço a todos, até a tarde.